Olá, eu sou Yuzi Zirbel da Universidade Federal de Santa Catarina e faço parte do GT Filosofia e Gênero da Ampov. Quero apresentar para vocês um pouco do trabalho de Carol Gilligan, uma importante pesquisadora que vem influenciando pesquisas feministas nos últimos 40 anos no campo da filosofia, da sociologia, da psicologia, da bioética, dentre outros. Carol Gilligan é uma psicóloga estadunidense que ficou conhecida nos anos 60, nos anos 80, na verdade, no campo da psicologia moral e da ética. Ela iniciou sua carreira nos anos 60 na Universidade de Harvard, onde passou a lecionar também nos anos seguintes e atualmente estava lecionando na Universidade de Nova York, nos Departamentos de Educação e Direito. Ela tornou-se mundialmente conhecida com o seu livro Uma Voz Diferente, publicado em 82, e no ano de 96 ela aparece na revista Time como uma das 25 pessoas mais influentes da América. Incomodada com os rumos e os resultados das pesquisas sobre desenvolvimento moral humano, que costumavam focar na experiência de homens e negligenciar ou desqualificar as experiências das mulheres, Gilligan iniciou um programa próprio de investigação. Diferentemente dos demais pesquisadores, que optavam por estudar o raciocínio humano diante de dilemas hipotéticos, o seu trabalho atribuiu grande importância aos dilemas experimentados na vida cotidiana de homens e mulheres, em especial das mulheres. Uma voz diferente daquela apresentada nas teorias foi identificada por ela. Uma voz que nem sempre se expressava, por perceber que aquilo que percebia na realidade e que considerava importante e necessário, não correspondia ao que era valorizado pela voz dominante masculina. Essa voz distuante, então, afirmava que, em questões morais, era necessário considerar as teias de relações nas quais as pessoas estavam envolvidas, dando atenção a elas e assumindo a responsabilidade e o cuidado pelas pessoas envolvidas nessas teias. O que saltou aos olhos de Carol Gilligan foi uma ética do cuidado e da responsabilidade. A ideia de indivíduos isolados procurando princípios gerais não parecia funcionar ou fazer sentido para as relações concretas das entrevistadas. A pergunta moral mais encontrada por Gilligan nas suas pesquisas foi a de qual a forma mais responsável de agir, sabendo que você vive em uma teia de relações. E a resposta mais comum foi que a maneira mais adequada de agir é a que não causa dano ou a que causa o menor dano possível. Gilligan perguntou-se também por que era tão difícil para as mulheres dizerem o que pensavam e o que sabiam e por que era tão difícil serem ouvidas ou por que aquilo que diziam era comumente distorcido. Segundo Gilligan, meninas e mulheres seguem recebendo mensagens do seu meio familiar e social para não serem elas mesmas. Além disso, o androcentrismo das teorias produz o efeito de descrever os homens como seres racionais, as mulheres como seres emocionais, o que não confere com a realidade, uma vez que mulheres pensam e refletem o tempo todo e homens têm emoções e são constantemente guiados por elas, como as emoções da raiva, da vergonha, da simpatia. Ao publicar as suas conclusões sobre a pesquisa, Gilligan não esperava o tamanho do impacto que elas tiveram, nem mesmo a sua editora, que pensou inicialmente e publicou inicialmente apenas duas mil cópias desse material. Ele tornou-se um best-seller mundial, foi traduzido em vários países, demonstrando justamente esse incômodo na realidade social vivido pelas mulheres. Muitos exemplos são dados, então, ao longo do livro para exemplificar um comportamento orientado por essa ética do cuidado e da responsabilidade. Nele, Gilligan identifica também três problemas na teoria moral tradicional. O problema do androcentrismo, que dá primazia aos homens, tanto como sujeitos, quanto objetos de pesquisa e os torna modelos ideais. E que fundamenta os demais problemas? O da limitação na concepção da condição humana, uma vez que ela é descrita mais como masculina, e a omissão de certas verdades sobre a realidade, que aparecem, por exemplo, nas falas das mulheres. Além disso, o androcentrismo também é responsável pela classificação das mulheres como incapazes de fazer distinções morais claras, de agirem de forma racional, de referirem-se a princípios universais, de atingirem a autonomia ou de amadurecerem moralmente. Ela apresenta igualmente uma explicação para o fato de que as mulheres percebem e formulam a realidade de uma maneira diferente do que é a dos homens. E essa explicação não é biológica, mas psicológica, atrelada ao processo de individuação de meninos e meninas na mais tenra idade, ocasionando então duas perspectivas sobre o self, as relações humanas e a melhor maneira de resolver questões de punho moral. O trabalho de Gilligan influenciou feministas no campo da filosofia, envolvidas inicialmente com a ética, mas tem abrangido atualmente também o campo da filosofia política. Como as exigências envolvidas nas atividades e nos processos de cuidado muitas vezes impediram as mulheres de buscar outros projetos e objetivos de vida, encontrar um equilíbrio adequado entre o cuidado de si e dos outros é um problema-chave para a ética do cuidado. Assim, desde a década de 90, as preocupações abordadas por esse campo de pesquisa foram sendo reformuladas para abarcarem também processos sociais, através dos quais os indivíduos consolidam as suas identidades, entram nos relacionamentos e os mantêm e negociam as suas responsabilidades no conjunto da sociedade. Uma relação, então, entre cuidado e democracia vem sendo estabelecida. no campo dos estudos sobre as teorias do cuidado. Para acomodar questões atreladas, por exemplo, ao cuidado dos indivíduos e da população, sem a imposição das responsabilidades apenas sobre um gênero ou sem delegá-las simplesmente ao campo do doméstico e do familiar. O cuidado passou a ser definido como uma necessidade humana básica e geral que deve ser assumida pelo conjunto da sociedade e não simplesmente um atributo feminino. Os trabalhos de Gilligan direcionaram atenção, então, para os aspectos da vida humana que possuem inegável valor e que foram negligenciados ou desqualificados pelas principais correntes teóricas. Em conjunto com outras teorias e pesquisas feministas, o trabalho de Gilligan vem auxiliando a pensar os estereótipos que organizam a humanidade e a sociedade em polos opostos e a repensar a relação do cuidado com a justiça, com a autonomia, a discutir a redistribuição das atividades de cuidado e a repensar políticas públicas. A própria Carla Gilligan, no seu livro mais recente chamado Joining the Resistance, descreve a ética do cuidado como uma ética de resistências e injustiças inerentes a um sistema patriarcal que associa as práticas de cuidado às mulheres e não a todos os seres humanos e que feminiza as atividades de cuidado. O cuidado, então, é visto como uma questão chave para a sobrevivência humana e para a implementação de uma sociedade global. Espero que a minha fala tenha instigado você a conferir um pouco mais de perto o trabalho dessa importante pesquisadora. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto